Um motoboy de 36 anos ficou ferido no acidente na BR-116, próximo a Miradouro, na zona da Mata Mineira. O homem perdeu o controle da moto. Arrebentou, hein? Macetou a moto, olha lá. Olha, ele perdeu o controle da moto e caiu às margens da rodovia. Ele é de Muriaé e fazia entrega de malotes em agências bancárias da região. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do SAMU de Fervedouro. A vítima foi levada para o Hospital São Paulo, em Muriaé, e continua em observação. O estado de saúde dele é estável. Segundo a polícia, o pneu traseiro da moto estava furado, mas ainda não se sabe se esta foi a causa do acidente.